Música Hoje foi um dia muito especial Que nós tivemos um evento aqui com as famílias, com as crianças refugiadas Que estão agora aqui no Rio de Janeiro E hoje eu também fiz a distribuição de brinquedos Para as crianças, para os meninos, meninas Foi muito brinquedo Eu perdi até a conta de quantos brinquedos foram doados Até da minha cidade, que é bem pequenininha, que é Valinho E é muito carinho, amor envolvido, muita solidariedade, sabe? Que tem com o brinquedo, sabe? Porque o brinquedo, ele meio que liga cada criança com outra criança Então isso é o demais Teve muita coisa legal Fiz várias coisas aqui, várias atividades Aqui também tinha umas comidas sensíveis maravilhosas Feliz dia das crianças Para mim, mãe de quatro filhos Filhos significa tudo para mim Muitos zombam de mim A ter 26 anos com quatro filhos Mas para mim é um orgulho No meu país, ter muitos filhos é uma riqueza Quem tem dois filhos não tem nada no meu país Eu agradecer muito nessa gente que nos pensou Dia de hoje, organizou essa festa para nós Nós viemos aqui, comemos, bebemos Todos têm presente Sempre, gente, não esquece A nos ajudarem Nosso país africano estão a passar mais Do que uma democrata, muitas guerras Nós não aguentamos para ficar na nossa terra, não Porque aí muitas pessoas estão morando muito Então agradecer muito o apoio Que a pessoa está apoiando Essa organização do Caritas Tem que apoiar mais muito Porque Deus vai abençoar você Com isso tudo, você pode ver que essas pessoas já passaram por muitas dificuldades Mas hoje elas estão, tipo, revivendo de novo, sabe Uma nova vida Porque aqui, o Brasil também Pode ser o que for, mas ele também é muito acolhedor E hoje eu tive a prova disso E eu espero que minha ação também inspire outros jovens a fazerem a mesma coisa Brasileiros são boas pessoas Eu vim aqui sem roupa, sem nada Sem dinheiro para comprar comida Para fazer qualquer coisa Mas os brasileiros ajudaram a gente bastante Nem tinha dinheiro para comprar roupa para o bebê Cheguei aqui gestante Nunca trabalhei, até agora a minha catedral está sem assinada Não assinada, vocês dizem Eu tento dizer que o governo do Brasil Tenta tomar primeiro conta, como outros países Toma conta dos refugiados A gente sofre A Caritas sai na rua pedindo favor a gente Para a gente sobreviver aqui no Brasil Eles fizeram isso Organizaram uma festa para as crianças Para a gente lembrar pelo menos metade que a gente viveu no nosso país Eu agradeço a todos Hoje foi um momento muito importante de alegria e de confraternização As crianças se divertiram Puderam interagir com outras crianças brasileiras Mas a ideia também de a gente chamar a atenção para outras questões que são menos alegres Mas que são tão importantes quanto o sorriso dessas crianças Então a gente espera ao longo desse mês promover outras ações pelo facebook ou na própria instituição E com as próprias crianças e com suas famílias e com a sociedade em geral Para a gente falar sobre a situação das crianças refugiadas no Brasil E as dificuldades que elas ainda encontram de acessar políticas públicas De acessar os seus direitos e de convívio com outras crianças e de convívio com a população Forçamos Às dias Legenda Adriana Zanotto